Essa divisão do departamento de polícia é chamada de CRASH, Esforços Comunitários contra os Arruaceiros das Ruas. E a divisão do xerife de OSS, Operação Segurança Sempre. As duas forças juntas somam 250 homens e mulheres. Na Grande Los Angeles, existem mais de 600 gangues de ruas, com quase 70 mil participantes. No ano passado, ocorreram 387 assassinatos relacionados a essas gangues. Atenção para um movimento estranho ocorrendo no centro da cidade. Unidades 86 e 87, sigam para o local. Rodis, o que acha desses tiros agitadinhos? Qual é o problema? Você nunca agiu desse jeito, né? Ah, imagina. Besteira, né? Sabe, eu não estou sacando o Melindres. Durão, exibicionista. Eu só tenho mais um ano. Depois disso, me passe uma toalha de papel. Depois disso... Desculpe. Vou servir mais uns 10. Quem é você? E você? Rock-Massiano. É, e ganhe a vida como? Sou segurança da masculinidade. Que cheirinho bom. Isso te leva aonde? Onde esconderam a minha arma? Saco. Nós queremos uma presença uniformizada nas ruas. Eles exibem suas cores, nós exibimos as nossas. Quero que saibam com quem estão se metendo. Eles têm Uzi, eles têm espingardas, eles têm explosivos. Eles têm acesso a qualquer tipo de arma que desejem em 24 horas. Estamos com mais de 50 mil participantes de gangues lá fora. Estamos sangrando por todos os lados. Vamos colocar 24 policiais extras para conter o fluxo. Estou me sentindo um absorvente. O que foi? Quem vai me contar o que estavam dizendo? Eu disse que estava me sentindo um absorvente, senhor. O garoto é divertido. Só que o absorvente fica em um lugar agradável. Põe esse cara com rodges. Como? Como? Ele é todo seu. Essas coisas acontecem. É melhor que não aconteça. Não ouviu o que ele disse, não? Camarão gigante. Temos uma contradição aqui. 14,95 quilos. Pode. Ele é meu parceiro. Dinheiro não significa nada para dois policiais que ganham o regimento. Não acha? Eu vou preparar. Eu vou te ajudar. Não, 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 querida. Sente-se. Tudo bem. Você é um mau caráter, desprezível, cachorro. É bom não abusar dela, senão a mãe mexicana te corta os cocos. Parece um anjo. Eu sei. Você foi bom mesmo no volante outro dia. Tínhamos que prender eles, não é? Está falando isso mesmo? Foi por sua causa. Um ano para se aposentar, uma esposa dessas, um garoto. Três garotos, mas não quero dizer nada. Vai querer discutir isso agora? Eu não te entendo mesmo. Agora está vindo de me analisar, não é? Onde aprendeu a ser duro assim? Pergunta se eu gostava da minha mãe. Eu costumava ficar excitado porque achava que precisava ser durão. Você não precisa, eu preciso. Acho que somos diferentes. O que é que é que é o 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 que é. Deixe-me dizer uma coisa macabre. Não se pode provar nada nas ruas. É tudo palhaçada. A gente tem um emprego. A única coisa que nós podemos fazer bem é ser profissionais. Aprendi uma coisa em 19 anos. Se tentar combater todos os bandidos que encontrar, vai se sentir no fim do dia muito decepcionado. E você não vive só 20 anos. Deus proíbe que a gente se case e jogue tudo para cima da mulher. É, ela deixa a gente sozinhos e dá o fora numa boa. Para que piorar tudo? É a coisa que queria me dizer? É uma coisa. É uma coisa só. Pera, antes de mais nada, sobre outro dia... Eu não falei por causa disso. Dá um tempo. Será que dá para eu falar? Fale. Desculpe pelo carro. Eu estou sabendo que exagerei. Está esperando que eu diga que não vai acontecer de novo? Eu te entendo. Sei o que tenta fazer, mas não entrei como voluntário para a crache... para brincar e ser bonzinho com esses miseráveis. Acha que é respeitado? Eles riem de você. Eu não aguento isso. Se você acha que não consegue trabalhar comigo, eu também te entendo. A culpa foi toda minha, não foi? O idiota fui eu que deixou escapar outra vez. Espere um pouco. Eu quero me desculpar. Por quê? Por um monte de bobagens. Por um monte de bobagens. Vai procurar um padre, reze um ato de contrissão e duas aves-marias. Eu não sou indicado para isso. Se tiver metade da boa vontade comigo que tem com esses imbecis... eu fico te devendo um favor, não é verdade? Boa vontade. Eu tenho. Olha, eu falei com o Melindes na central. Vou ter um novo parceiro no primeiro dia do mês. Já teve um relacionamento péssimo com uma mulher... brigando o tempo todo, constantemente, mesmo quando se amam. É como se ter duas cabeças... uma diz vermelha, outra diz imediatamente verde. Depois que se passou por uma dessas, a gente não faz isso de novo. Pois é, a gente cai fora. Não se pode apontar um dedo para culpar alguém. É cada um para o seu lado. Entendeu? É isso? É. Mesmo assim, ainda peço desculpas. Ó. Tá malhando, mano? É. Vamos lá, você tá vendo? Eu quero um médico. Por que é que te bateram o rai top? Está vendendo um bagulho ruim pelas ruas? Tem ficado muito junto daqueles vagabundos, cara. Eu quero falar com o meu advogado. Um advogado não vai ajudar, não, cara. Desista. Me diga alguma coisa que eu não saiba. Nem os seus companheiros o topam. Tire esse cara daqui. Manda botar ele na cela. Não, não, espera aí. Quer ficar longe das celas das gangues? Quer voltar para os prisioneiros comuns? Não vai. Você é um bandido morto. Me diga alguma coisa que eu não saiba. Pode ser dispensado. Mas existe todo tipo de justiça neste mundo. Eu não sei o que você quer. Me dê alguma coisa suculenta. Algumas daquelas informações que só você sabe. O mundo é frio e sem piedade. Não é o que escreve nas paredes. Quem apagou Robert Craig? O Rocket. Foi o Rocket. O Rocket. O Rocket.